Dinheiro, dinheiro, dignidade, dignidade, não é não, é não, é poder, poder, não é não, é dinheiro. Meu nome é Raquel Nascimento, sou professora de formação, pedagoga, também sou coringa do coletivo Madalena Anastácia, junto com a Eloana Gentil, sob a direção de Bárbara Santos, para investigar gênero e raça em perspectiva interseccional. O coletivo é composto por mulheres negras, artivistas. Nós fazemos parte da Rede Madalena Internacional de Teatro das Oprimidas. É uma rede feminista que tem articulação de mulheres em diversas partes do mundo e nós nos juntamos a ela. Boa parte do coletivo Madalena Anastácia faz, integra o Grupo Cor do Brasil, que investiga raça junto com os companheiros negros. Então, por diversas formas, nos articulamos para discutir raça e gênero e fazer proposições práticas quanto a isso. A peça Qual é o Seu Lugar investiga o racismo estrutural e as estratégias sexistas que se somam a ele para impedir que nós alcancemos lugares sociais de poder. Nesse processo de tentar alcançar esses lugares, nós acreditamos que acontece um certo embranquecimento e a perda de alguns referenciais de ancestralidade. O resgate desses referenciais a partir da solidariedade, da troca e da construção de novos lugares. A gente acredita que seja um caminho possível para a reestruturação de toda a comunidade negra, para a reestruturação de toda a sociedade. É importante dizer que nós somos um coletivo de mulheres negras que faz essa investigação. Nós nos juntamos para pesquisar esse tema, mas ele é um problema social. E sendo um problema social, pessoas brancas, homens, enfim, pessoas de diversos pertencimentos identitários precisam se engajar nessa luta que é por uma sociedade mais justa. Essa investigação vocês vão poder conferir um pouquinho mais no livro Teatro das Opimidas, da Bárbara Santos, que acabou de ser lançado nesse ano de 2019. E que nós participamos do lançamento tanto na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, apresentando a nossa peça, como na Flip, em Paraty, também apresentando a nossa peça, qual é o seu lugar, que é fruto dessas investigações que o circuito do Teatro do Opimido, dentro da Petrobras, proporciona. Parou! Um, dois, três e de novo! Acabou!